E aí galera, boa tarde, boa tarde, quase boa noite já né, são, deixa eu acender a luz aqui pra vocês querem ver, são 17 horas e 26 minutos, estão passando aqui de viso do estado de Paraná com Santa Catarina, vindo aqui a próxima cidade de Garuva, pela BR, aqui é 376, depois viram 101, estou indo lá pra Tubarão, acabei de descer a serra, tinha um acidente lá, meu telefone estava fazendo uma outra coisa ali, que era a compactação de vídeo, e não deu pra filmar, bem lá em cima da curva tinha um acidente com um caminhão de frio, acho que era frango, peru, uma coisa mais pêsseira, um mundinho de gente que estava lá carregando aquilo lá, parecia um carnaval, tombado bem na curva, aquela curva principal lá no meio da serra, serra de Joinvilha aqui que desce do estado do Paraná pra Santa Catarina, tem uma serra aqui que chama-se serra de Joinvilha, serra de Garuba, serra de Curitiba, que é o que eu chamo de um jeito, eu falo serra de Joinvilha, é uma serra bem acentuada, embora tenha bastante sinalização, radar, tudo mais, mas sempre está dando acidente, enquanto o ser humano não não for consciente, não vai parar nunca isso. Hoje é dia 30, de junho de 2006, 36, tô cansado já, tô desde as 4 horas da manhã rodando, se viram ali a marca no asfalto ali, caminhão que pegou fogo aí, desceu a serra aí, certo, veio fumaceando, fumaceando as rodas, o cara parou ali, pegou andando mesmo e acabou pegando fogo, uma barcona no asfalto ali, meu amigo Romilson Ribeiro, mora aqui perto, caminhoneiro também, e mais ele rapaz, não conversa mais com a gente, olha, ele é só, ele é fã só daqueles motoristas que tá lá nos Estados Unidos, gente que é pobre aqui, não tem muita vez com ele não, brincando, gente boa, correria mesmo, a gente tomou um café aqui uma vez nessa barra aqui, a gente se conheceu, tem um monte de amigo meu que depois sumiu, e aí galera, isso aqui é de praxa, você quer saber onde é que é Joinville, é você descer a serra, a primeira chuva à esquerda, já tá chovendo, aqui chove todo santo dia, o ano inteiro praticamente, é irônico, mas é o lugar que chove viu, deve ser uma, um empoçamento de nuvem aí que sempre chove aí, e dá pra você entrar aqui pro litoral do Paraná também, Capuá, Guaratuba, Caruva, a cidade de Zingaruba é aqui ó, você entra aqui ó, tá direita aqui ó, passa por baixo da BR, e já tá no Engaruba, já tá no Engaruba, começando a chover, aqui logo na frente, tem o posto fiscal, Pirabeiraba, Francisco, valeu galera, um abraço, boa noite, tamo já em Santa Catarina aí, tamo na areia, abraço galera, até depois, daqui a pouquinho nós tamo de novo aí, eu acho que vou parar lá no Bonesio, ou nos Andoná, nos postos que tem aí na frente, então, pernoite pra ali mesmo viu, valeu galera,